Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esse canal que gosta de falar de festa popular, das culturas do mundo, das tradições e saberes que deixam o nosso planeta mais rico. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sou a Lia Mark, professora, cineasta, pesquisadora, e que aqui a gente traz uma série de dicas e convidados e também atividades para você falar da cultura popular em casa ou na escola. E esse vídeo é de um projeto muito especial, é o segundo Música Sem Fronteiras. Será que você está acompanhando aqui a nossa série? É uma série de 15 vídeos com conteúdos gratuitos para você saber um pouco mais sobre esse projeto, que é um seminário de educação musical a partir de experiências de diversos mestres do mundo. A gente tem Moçambique, a gente tem Portugal, Espanha e, claro, muitos professores do Brasil partilhando seus saberes com você, que estiver inscrito no seminário. E como é que você faz para se inscrever? Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu deixei todas as informações. São 15 especialistas e mais de 60 canções. Então, não perde essa oportunidade de aprender mais sobre as músicas e repertórios do mundo, para você cantar as novidades na sua escola o ano inteiro. E esse projeto é patrocinado, é incentivado pelo Colégio Positivo e conta também com o incentivo municipal. Esse projeto é realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. E é por isso que esse vídeo chega gratuitamente até você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para curtir aqui o vídeo, deixar um gostei, que isso é bem importante para esse vídeo chegar a mais pessoas, para elas saberem também dessas coisas tão legais que a gente está falando por aqui. E hoje, eu tenho uma convidada muito especial. A gente vai atravessar o oceano aqui nesse vídeo e chegar lá em Moçambique. Hoje, vem conversar com a gente? A cantora, a arte educadora, a maravilhosa Lena Bauli. Vem cá, Lena! Oi, Lena! Olá! Olá, Lia! Tudo bem? Tudo! Que legal ter você aqui no canal diretamente de Moçambique. Tô até emocionada, Lena! Que bom! Prazer! Olá a todos, espectadores do canal do YouTube! Ai, que bom! Tô super feliz! Ai, a Lena é assim, gente, super simpática, sempre. Ô, Lena, me conta que... É, não é? A Lena tá sempre assim, segurando a onda, mesmo nos tempos difíceis. Lena, eu não conheço Moçambique, ainda não fui a Moçambique, mas espero ter oportunidade no futuro de visitar a sua terra. E eu queria te pedir para você contar um pouquinho mais, para mim, para todo mundo que está nos assistindo, sobre esse país, que ainda é, para a maioria dos brasileiros, penso eu, um desconhecido. Bom, Moçambique é um país maravilhoso, para mim é o melhor lugar do mundo. Em segundo lugar vem o Brasil, que eu gosto muito, 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 muito do Brasil mesmo. É um país de uma extensão consideravelmente grande. Tem aí 30 milhões, cerca de 30 milhões de habitantes. Olha, tem 10 províncias, que é um país relativamente comprido, assim. Agora eu não me lembro da área. Estava esquecendo, estava falhando os números aqui. Mas é um país literalmente comprido, assim. Cheio de praias, assim. É banhado pelo Oceano Índico, águas quentes. Praias maravilhosas, paradisíacas, comida gostosa. Que é uma mistura de comida moçambicana, tipicamente daqui, moçambicana, com comida portuguesa. Porque nós fomos colonizados aí pelos portugueses. E um pouquinho de comida indiana, né? Porque antes da chegada dos portugueses, nós tivemos aí uma relação com os árabes. Tanto é que a parte norte do Moçambique, ela é toda ela... Quer dizer, boa parte dela, ela é árabe. Ali na província de Nampula, Cabo Delgado, um pouco. O Nias é meio muçulmano, assim. E o sul é um pouco mais ali, uma relação entre o tradicional e o português, ali bem envaisado. É um país com uma riqueza cultural tremenda. Só de línguas, são cerca de 40 línguas e suas variantes. E que essas línguas, enfim, correspondem a uns povos específicos. E cada povo tem as suas culturas, as suas práticas, os seus ritos rituais e cerimônias. E também formas de se alimentar, formas de se vestir e tudo mais. Então, é um país, assim, com uma riqueza tremenda. Eu sou apaixonada pelo meu próprio país. E o legal, né, Helena? Você é tão apaixonada por Moçambique que você canta o seu país, né? A Helena não fala, mas canta em algumas línguas de Moçambique. E dessa forma também acaba virando uma falante porque leva essas riquezas e essas culturas para muitos lugares, né, Helena? Eu queria pedir para você partilhar aqui com o público do nosso canal uma canção de Moçambique numa língua. Falar um pouquinho que língua que é, que povo que é. E dividir essa canção para a gente fazer uma rápida viagem aí pela cultura de Moçambique. A Helena, pessoal, está no Música Sem Fronteiras. E lá ela ensina quatro canções do país dela. E olha, é show, assim. Eu adorei ouvir as línguas. Ela também aproveitou e ensinou um pouquinho de algumas danças que você pode colocar junto com as canções. Então, se você quiser, lá no Seminário Música Sem Fronteiras a gente também fez um bate-papo bem comprido que a Helena contou muito sobre a experiência dela de viver no Brasil. Ela morou uns tempos aqui, de viver em Moçambique. Como é que é a relação desses dois países. Então, aproveita para se inscrever e conhecer mais sobre a história da Helena lá em Moçambique e aqui no Brasil no Seminário Música Sem Fronteiras. Aqui na descrição do vídeo você encontra bastante informação de como se inscrever até quando. Não deixa para a última hora. Não perca essa oportunidade. Isso é para o ano de 2021. Se você está assistindo esse vídeo depois. Aí você fica ligado aqui no canal para saber quando é que vai ser o próximo. Mas corre, né? Para pegar a Helena lá. Que as aulas dela eu adorei. Já estou estudando as canções. Eu achei o máximo. Então, eu queria saber, Helena, se você podia dar esse brinde aqui para quem nos assiste no canal, né? Claro. E falar um pouquinho de Moçambique a partir da música e da canção. Pode ser? Sim, claro. Eu vou cantar... Vou cantar uma música chamada Hichangela Shimonana. Que é uma música popular aqui do Sul, né? Porque eu sou do Sul, eu sou de Maputo. Então, tenho mais conhecimento, mais repertório de coisas daqui do Sul. E a música aqui é uma música de celebração. Quando conquistamos coisas na vida, nós cantamos. Quando é aniversário, cantamos. É quase como se fosse o nosso parabéns, né? Parabéns por existir e pelos feitos de hoje, né? Então, a música é super simples. Hichangela Shimonano Shinga Tuali Wanamunka Hichangela Shimonano Shinga Tuali Wanamunka Hichangela Shimonano Shinga Tuali Wanamunka Hichangela Shinga Tuali Wanamunka Hichangela Shimonano Shinga Tuali Wanamunka Hichangela Shinga Tuali Wanamunka Hichangela Shinga Tuali Wanamunka Que linda, Helena! Adorei! Olha, gente, pensa só você aprender com a Helena todos os significados da música, passo a passo para você ir se encorajando de cantar em outra língua e levar para as suas crianças, Moçambique e um pouquinho do planeta Terra a partir desses saberes. Então, aqui, ó, foi só uma amostra grátis mas lá no Música Sem Fronteiras a Helena está contando um pouco mais sobre todo esse universo e eu e ela esperamos por você para saber mais sobre a trajetória da Helena Bauli em Moçambique e no Brasil e também sobre as canções de Moçambique. Helena, eu adorei te conhecer estou muito feliz que você participou do projeto e eu espero que a gente se encontre muitas vezes pelo mundo. Um beijinho! Valeu, querida! Um beijo! Tchau! Tchau!